Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, em que podemos partilhar estes temas acerca da unidade em Cristo, no fundo, a unidade da Igreja. Connosco está o pastor Paulo Correiro mais uma vez. Olá, pastor. Obrigado. E vamos fazer uma oração para começar o estudo desta semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te queremos agradecer pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez e de estarmos aqui juntos para aprendermos da Sagrada Escritura, acerca da unidade na Igreja e aquilo que é benéfico para a tua Igreja hoje em dia, para nos comportarmos e atuarmos de acordo com a tua vontade. Que tu nos inspires, também aqueles que estão a assistir, que seja benéfico para eles, para a sua família, para a sua Igreja. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, o estudo desta semana, que é a lição 5, é a experiência da unidade na Igreja Primitiva. E isto imediatamente reporta-nos ao trimestre passado, em que nós, semana após semana, nós falámos justamente da experiência da Igreja Primitiva. Então nós vamos, se calhar, nos repetir um bocadinho, em relação a coisas que já dissemos aqui, mas vamos falar neste contexto específico, neste âmbito específico da unidade. Ainda a semana passada, nós comentávamos, pastor, que em todas as eras da Igreja, isto da unidade foi crítico, não é? Houve crises, houve dificuldades. Aliás, a lição desta semana chega também a falar do Conselho de Jerusalém, que foi organizado porque havia uma crise e havia um perigo de desunião. Mas uma coisa que nós temos aqui o ano passado, perdão, o trimestre passado, e podemos começar por aí, é que a experiência da Igreja Primitiva, portanto, aquela Igreja que foi formada a seguir à passagem de Cristo por esta Terra, a experiência dessa Igreja é um modelo, é um tipo daquilo que é a experiência da Igreja no fim do tempo. Então, quando nós falámos acerca do que aconteceu lá na Igreja Primitiva, nós podemos perceber como é que a Igreja hoje deve funcionar. E uma coisa que me deixa descansado, por um lado, é que já naquele tempo, pastor, havia riscos de desunião, havia riscos de separação. Não é uma coisa nova com que nós nos estamos a confrontar. Podemos olhar lá para trás e perceber como é que devemos funcionar hoje. Sem dúvida, Filipe, porque a Igreja Primitiva claramente é um modelo, portanto, vimos isso extensivamente no trimestre anterior, é um modelo para nós e deveríamos ter consciência que, embora essa Igreja tenha sido um modelo e seja um modelo para nós, nós temos que olhar para a realidade e ver que houve dissensões, portanto, no seu seio. Isso nos deveria acalmar o nosso coração hoje, porque há muitas pessoas que se preocupam imenso com as dissensões, com as discrepâncias da opinião que existem hoje no nosso meio. Pois bem, é evidente que isso causa um desconforto, um mal-estar, e estamos totalmente de acordo, nem poderia ser de outra forma, mas devemos olhar para essas discrepâncias com, eu diria, olhos benignos, ou seja, e com isto, atenção, eu não estou a querer justificar o problema. Simplesmente a dizer que é uma realidade com que, portanto, a Igreja já se confrontou em séculos anteriores, nomeadamente logo no início. Agora, temos é que olhar também para a Igreja Primitiva e ver como é que a Igreja enfrentou o problema e, sobretudo, como é que solucionou o problema. Aí é que nós devemos focar a nossa atenção. E, claramente, quando fizeres referência ao Conselho de Jerusalém, portanto, essa foi a forma como os apóstolos encontraram de resolver o problema, ou seja, enviado delegados representativos das comunidades locais que já havia a Jerusalém, reuniram-se num concílio e aí falaram, discutiram e até discutiram fortemente, mas finalmente chegaram a um consenso. E, quando foi atingido esse consenso, pois bem, esse consenso foi divulgado, foi enviado esse parecer para todas as igrejas e, portanto, com a indicação de que, pronto, vamos seguir isto que nós, representantes da Igreja, chegámos, portanto, a um consenso. Ou seja, pode haver divergências, pode haver dificuldades, mas isso não quer dizer que haja desordem, desde logo. Exatamente, exatamente. Aliás, as divergências surgem porque nós somos pessoas diferentes. É como sempre acontecerá. Agora, como falámos ainda na semana passada, quando cada um de nós, individualmente, permite que o Espírito Santo controle a nossa mente, vai havendo uma transformação gradual da nossa mente, uma renovação do nosso entendimento, como Paulo diz em Romanos 12, 1, e o que é que acontece? Então, aí, se eu sou renovado, se tu és renovado, se os outros são renovados, então nós cada vez mais estamos ligados uns aos outros, estamos em união. Agora, nunca podemos esquecer da realidade de onde partimos. E a realidade de onde partimos é que nós vimos de backgrounds diferentes, de contextos socioculturais diferentes, de experiências de vida diferentes, e, obviamente, que tudo isto se encontra dentro da Igreja, não é? E, portanto, é natural que, pela nossa forma diferente de avaliar um assunto, de pensar, haja esses atritos. Portanto, deveríamos considerar que esses atritos têm algo de normal neles próprios, porque resulta do facto de que somos pessoas diferentes. Agora, o que não é normal é nós permitirmos que essas diferenças continuem, não façamos nada para resolver. E alimentem a desunião. E alimentem a desunião da Igreja, o que é péssimo, não é? Portanto, temos que, como eu dizia ainda a semana passada, usando uma expressão muito ribatejana, temos que pegar o touro pelos cornos e resolver, portanto, o problema. E não deixar as coisas andar, olha, a desunião, pronto, isso é normal, deixa andar. Não, não é deixar andar. Por um lado, reconhecer que é normal, natural, que surjam dissensões, mas não ficar por aí, tentar resolver. E na Igreja Primitiva, os apóstolos não cruzaram os braços, isso passa com o tempo, não passava nada. E ia provocar cada vez mais desunião. Portanto, eles enfrentaram o problema de frente, resolveram-no em concílio, portanto, na multidão de conselheiros, e, portanto, aquilo que foi decidido nesse concílio foi difundido para as igrejas. E este é o processo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda hoje, usa para resolver as nossas dissensões. E promover a unidade. E promover a unidade. Pastor, uma coisa que chamou a minha atenção foi o seguinte, esta Igreja Primitiva, ela não foi organizada de uma maneira qualquer, assim, espontânea, não caiu do céu, digamos assim. Houve outra coisa que caiu do céu, mas não foi a sua gênese, digamos assim, foi mais a bênção para depois e a capacitação. Foi o Espírito Santo, não é? Foi naquela forma de um vento impetuoso. E vamos falar acerca disso. Porquê? Porque isso não aconteceu logo, logo no dia em que Jesus deixou de estar no meio da Igreja. Houve um período de tempo que passou e durante esse período de tempo, e usando uma expressão que o pastor usou há pouco, os membros da Igreja, os apóstolos, os crentes, não ficaram lá de braços cruzados, à espera, a dormir, em sonolência, aguardando que acontecesse alguma coisa milagrosa e que lhes dissesse, olha, a Igreja começa agora, agora vão fazer. Eles tiveram um tempo de preparação. Exato. Portanto, a Igreja preparou-se para ser Igreja. E nesses dez dias que intermediaram desde a ascensão de Cristo ao céu até ao dia de Pentecostes, foram dez dias, porque Jesus ascendeu aos céus no quadragésimo dia após a sua ressurreição, e o Pentecostes era cinquenta dias após a Páscoa, e Jesus morreu na Páscoa, daí ele ser apelidado pelo apóstolo Paulo, do nosso Cordeiro Pascal. Portanto, nesses dez dias, estava eu a dizer, portanto, os apóstolos não ficaram parados. Eles juntaram-se, eles uniram-se, eles estavam em oração, em súplicas, para que Deus os abençoasse, eles reconheceram os erros que tinham feito, eles reconheceram que não tinham dado ouvidos como deveriam ao Senhor Jesus, eles pediram perdão uns aos outros, ou seja, eles colocaram muita coisa em ordem. O pastor usou duas palavras, juntaram-se e uniram-se, dentro do âmbito do estudo. Não são necessariamente a mesma coisa. Não são necessariamente a mesma coisa, porque posso estar junto, mas não estar unido, e posso estar unido e não estar junto. Nós estamos unidos em espírito com quem está aqui a assistir, e muitas vezes nem conhecemos as pessoas. E estamos separados por milhares de quilómetros. Com certeza, e dentro de um parlamento, de uma Assembleia da República, temos 200 ou 300 deputados juntos, mas não estão unidos. Dentro de uma igreja local, as pessoas estão todas juntas, mas podem não estar unidas. Agora, eles juntaram-se para partilha, juntaram-se para comunhão, não apenas material, mas também essencialmente espiritual, o mais importante, em oração, em súplica. Ou seja, eles prepararam a si mesmos, e vamos dizer, a igreja, para poder ser verdadeiramente igreja, para poder receber aquela benção de Deus. Portanto, nós podemos pensar, às vezes, que isto, basta ser membro da igreja, basta estar cá, ter o nome inscrito no rol de membros. Aqui não há nenhuma preparação administrativa. Depois houve, como é evidente. Mas a preparação aqui foi essencialmente moral e espiritual. Uns para com os outros e para com Deus. E ao fim desses 10 dias, Deus não deixou muito tempo à espera. Alguém pode pensar que 10 é muito tempo, mas simbolicamente 10 é o mínimo dos mínimos. É o mínimo, exatamente. Por isso é que temos só 10 mandamentos, por exemplo. Deus só pede que retornemos 10% dos nossos... Daniel pediu 10 dias ao chefe do local onde ele estava, não é? Abraão, quando perguntou ao Senhor se... Sobre Sodoma e Gomorra. Sobre Sodoma e Gomorra, se havia 50 justos, depois 45, 40, 30, 20, 10, chegou a 10 e parou. Ou seja... Portanto, há uma teologia ligada ao número 10, é o mínimo, simboliza o mínimo. Ou seja, pastor, durante esses 10 dias, eles estiveram a fazer um trabalho de unidade uns para com os outros e para com Deus. Exatamente. E foi, aliás, essa unidade pela qual eles se empenharam. Então, claro que a unidade, nunca podemos esquecer isto, a unidade só é possível pelo poder do Espírito Santo. Falámos na semana passada. Isso, não há discussão sobre isso. Agora, não é menos verdade que para Deus poder atuar em nós, ele precisa do nosso consentimento. Portanto, porque Deus não força ninguém a fazer a sua vontade. Portanto, se nós damos o nosso consentimento, eu dou, tu dás, o outro dá, então aí podemos chegar a um consenso. E se deixarmos o Espírito Santo trabalhar em cada um de nós, esse consenso é uma realidade, não há dúvidas sobre isso. Agora, porque eles fizeram ou permitiram que o Espírito Santo fizesse neles esse trabalho, a Igreja ficou automaticamente preparada para receber aqueles 3 mil no dia de Pentecostes entraram nela. E a Igreja não estaria preparada para receber esses 3 mil se não tivesse havido aqueles 10 dias de preparação entre os apóstolos como houve. O que é que isto nos ensina para nós hoje? A Igreja só estará preparada para receber multidões e multidões que venham a quando há de clamor se anteriormente a Igreja estivera, portanto, aqueles que já compõem a Igreja hoje, estiverem neste espírito em que estiveram os apóstolos de Cristo naquele tempo. Um espírito de humildade, de reconhecimento das faltas individuais de cada um. Altruísmo. De altruísmo, de querer pensar mais no outro do que em mim mesmo. De reconhecimento de falhas. Exato, reconhecimento de falhas. O Acordo de Leição disse que eles pensaram muito nos 3 anos e meio que Cristo lhe ensinou para começar a encaixar as coisas. Aliás, vem uma citação de Heleno White, de Atos dos Apóstolos, que mostra, portanto, todos os... Reparem, quem é que estava aqui a trabalhar? Era, sem dúvida, o Espírito Santo. Portanto, a fazê-los convencer dos seus erros, das falhas que tinham tido na interação uns com os outros. Porque enquanto Cristo esteve nesta terra, aquele grupo de discípulos andavam quase sempre, passa a expressão, abatatavam uns com os outros. É verdade que Judas Iscariotes era muitas vezes quem iniciava as discussões para saber qual deles era o maior. Heleno White diz isso claramente. Impressionante, porque Satanás já preparava o coração daquele homem para aquilo que viria a seguir. É verdade, é verdade. E como um só indivíduo conseguia lançar a perturbação em todo o grupo, não é? Mas pronto, estes reconheceram e eles agora regozijavam-se, como Heleno White diz, na certeza do perdão dos seus pecados. E é isso, amigos, que nos deve regozijar hoje. É nós termos a certeza de que Deus nos perdoou, os pecados que nós confessámos, obviamente. E isso nos dá alívio no nosso coração e esperança para olharmos para a frente e podermos, assim, nos preparar para a missão que o Senhor nos confia. Deixa-me fazer uma pergunta, se calhar por o ventre um bocadinho arriscada. Mas também este espaço nosso aqui é para falarmos à vontade e nos abrirmos e tentar ajudar quem luta no dia a dia com dificuldades nas suas igrejas. Há uma certa tendência na nossa igreja, creio que acontece um pouco por todo o lado, porque hoje a igreja está pelo mundo inteiro, mas também está próxima com a tecnologia que nós temos, não é? E nós podemos perceber como é que a igreja funciona na nossa rua e do outro lado do mundo, enfim, com as devidas distâncias, mas estamos muito mais próximos do que há 10 anos atrás, sem dúvida. Há uma certa tendência, um pouco por todo o lado, de crítica fácil à igreja. Sendo que existe muita coisa na igreja que merece crítica e merece reparo, é por isso que temos as reuniões que temos, é por isso que temos as discussões que temos, que merece reparo. Há membros que assumem uma posição de uma crítica demasiado fácil e permanente e parece que, vou mostrar aqui uma expressão muito nossa, não tem mais nada a fazer a não ser aquilo. Não será, pastor, que essa preocupação demonstra que algo existe muito mal com essa própria pessoa. Quando toda a religião, quando toda a sua ação missionária, estou a dizer missionária entre astros, nem sei se isso é ação missionária, quando toda a ação missionária é à volta da crítica, não será que estamos a perder tempo com a devida, ou melhor, estamos a perder tempo porque não estamos a gastá-lo com a devida preparação espiritual, que é esta que nós falámos aqui. Claro que a igreja tem razões para ser criticada, como é evidente, porque há coisas que estão mal com os membros, não tanto com a igreja em si, mas com os membros, com a nossa prática. Mas quando demorámos demasiado tempo com isso e menos tempo com oração, com análise própria de como é que eu posso melhorar a igreja, quer dizer, ficámos perdidos aqui, que nunca vamos chegar a este ponto aqui, não é? Bom, repara, uma coisa às vezes é a crítica que se faz a coisas que não estão bem. Outra coisa bem diferente é a forma como se critica, porque aquilo que causa mais incómodo, e eu falo por mim, não é tanto por vez a crítica que se possa fazer, mas a forma como se critica. Eu estou absolutamente convencido que, se eu me deixar convencer e moldar pelo Espírito do Senhor, o meu caráter, a minha personalidade, vão ser moldados, vão ser afagados, vão ser polidos, e, portanto, cada vez mais eu refletirei a bondade, o amor genuíno, que foram totalmente visíveis no caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, muitas vezes o que é que acontece? É que as críticas são feitas e a forma como elas são feitas, muitas vezes evidencia caracteres, temperamentos, personalidades que ainda não foram totalmente, eu não digo nada, mas não foram totalmente moldados ainda pela graça divina. Que não se enquadram neste tipo de comportamento que nós estamos a ver aqui nestes 10 anos. É evidente, e eu falo por mim, muitas vezes aquilo que nós vemos que causa tamanha indignação, que muitas vezes na nossa indignação nós explodimos, e isso já me aconteceu muitas vezes, e eu falo por mim... Digamos que é a carne humana por baixo. Eu ponho as mãos no fogo porque às vezes há situações que realmente causam indignação em mim. É evidente que aquilo que causa indignação a mim pode não causar indignação ao meu irmão, e vice-versa, aquilo que eu olho e para mim é aquilo, enfim, pronto, não é certo, mas tem uma certa tolerância, para outro é absolutamente intolerável. Isto aqui temos que ver que as sensibilidades são diferentes, isto depende da nossa experiência de vida, da nossa personalidade, enfim, de vários fatores. Portanto, há pessoas que acham que um pecado, por exemplo, é horrível, mas para outro pecado já acham que aquilo, enfim, já se pode desculpar, já se pode ser tolerante, e exatamente o oposto, quer dizer, ou seja, as sensibilidades são diferentes, e muitas vezes é isto que cria tensões dentro da igreja. Agora, uma coisa é certa, e voltamos a focar o essencial, se cada um de nós individualmente se deixa moldar pelo Espírito Santo lá onde existem as nossas fraquezas, e se permitimos que o Espírito Santo ajude a vencer as nossas fraquezas, então aí é mais do que evidente, já dissemos isto a semana passada e volto a dizer, aí o Espírito Santo nos vai nivelar cada vez mais, e portanto estaremos a uma só voz, portanto, a uma só voz, num só sentimento, repara, o que é que era dito da igreja, portanto, que era de um só o coração, o pensamento daqueles que formavam a igreja. Agora, relativamente à crítica, eu penso sempre naquelas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, onde o Senhor Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Isto é tão verídico, ou seja, não há, nós recebemos sempre o resultado daquilo que semeamos, aliás, aquele princípio anunciado pelo apóstolo Paulo, que está em Gálatas 6, 7, diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que um homem semear, isso também se fará. Se nós semeamos muito juízo, muita crítica, não fiquemos admirados de depois também receber crítica, ou seja, de termos os olhos dos outros postos em nós para nos criticar. Reparem, é assim, se eu for tolerante para com as falhas dos meus irmãos, certamente outros também vão ser tolerantes para comigo. Se eu sou muito crítico, então também vão ser para comigo. Ou seja, eu recebo em troca aquilo que eu semeio. É o que Jesus está aqui a dizer, com a medida, com que tiverdes medido vos medirão também. E depois o Senhor coloca aqui uma série de perguntas para a nossa reflexão pessoal. Porque vês-te o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. E repara, Jesus, eu creio que, propositadamente, usa aqui termos que não fosse o assunto tão sério, nos fariam rir às gargalhadas, porque estamos a falar de um argueiro, ou seja, de uma coisinha mínima, quer dizer, quase microscópica, e uma trave, que é uma daquelas madeiras de sustentação de um edifício, que é uma coisa enorme, é evidente como é que uma trave cabe no olho. Portanto, o Senhor está aqui a usar uma linguagem figurada. Mas usa termos tão dispares para mostrar o enorme contraste que há, portanto, entre aquilo que nós observamos ou tendemos a criticar no outro, quando em nós mesmos existem, por vezes, coisas piores. E, portanto, o Senhor está aqui a dizer, e ele continua, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O parágrafo que Jesus aqui não está a dizer é que eu não posso tirar o argueiro do meu irmão. Ele está a dizer é que quando tu fores fazer isso, já tens de ter tirado primeiro a trave do teu olho. Ou seja, eu só posso ter legitimidade para criticar outros quando a minha vida estiver irrepreensível. Bom, quantas vezes nós caímos nesta angeneira? Eu estou-me a lembrar de Judas, que reclamou pelo derrame daquele perfume que podia assinar dinheiro aos pobres, quando, na verdade, ele era um pouco cobiçoso em relação ao dinheiro e tudo mais. Era ladrão, diz lá o texto, porque ele era ladrão, e tirava da bolsa o que não lhe pertencia. Portanto, este exercício da crítica tem que ser muitíssimo cuidadoso. Volto a dizer, tem que ser cuidadoso por uma razão muito simples, é que há um equilíbrio muito frágil, muito subtil, entre, por um lado, a necessidade que nós temos, e temos mesmo, de não fechar os olhos àquilo que está mal. Essa é uma responsabilidade que pesa sobre nós. Até o próprio Jesus criticou violentamente comportamentos do termo de Deus, por exemplo. E, por outro lado, sem deixar de criticar, fazê-lo com amor e... No espírito redentor. E no espírito de redimir aquela pessoa que está no mal. Ou seja, se eu tiver amor para com aquela pessoa, então, certamente, esse amor que eu tenho para com ela já irá, portanto, ajudar-me a fazer a crítica no bom termo. Ou seja, eu não quero a destruição da pessoa, eu não quero o assassinato do seu caráter. Eu quero ressobrecer aquela pessoa, eu quero ajudar essa pessoa. Se eu for nesse espírito, eu creio que, então, aí, esse tal equilíbrio sensível vai ser facilmente atingido. Agora, lá está, tudo isso tem que ser feito no poder do Espírito Santo, e quando nós vemos alguma coisa que não está bem, num irmão, na igreja, por que não pedir primeiro a Deus, olha, Senhora, ajuda-me a ver se há algum problema na minha vida antes de eu ir criticar os outros. Se a pessoa puder, honestamente, fazer um exame de consciência e achar que está tudo bem, que não tem nada, então, aí, a pessoa irá. Mas irá, certamente, com um espírito de humildade. Aliás, o apóstolo Paulo, numa passagem que nós encontramos em Gálatas, também, no capítulo 6, ele diz isto, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu, mas corrigiu como? Com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Porquê? Porque, ao ir corrigir o outro, eu posso arvorar-me como sendo superior, como estando em cima do pedestal. Porque era um sentimento que estes primeiros apóstolos da primeira igreja não tinham, não se consideravam superiores aos outros. Exatamente. É porque o Espírito Santo já tinha descido sobre eles. Depois ele diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, repara, prove cada um o seu labor, ou seja, primeiro o exame, o autoexame, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Portanto, estes conselhos de Paulo mostram-nos que, realmente, há a haver motivos para crítica. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer a crítica, mas devemos fazer sempre a crítica num espírito em que nós queremos o bem da pessoa, que eventualmente está mal, e olhando para mim, reconhecendo que eu sou pecador, que aquilo que eu tenho e que sou, o devo à graça de Deus. Gosto muito daquele texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 10, quando ele diz, sou o que sou pela graça de Deus, é pela graça que nós somos o que somos, e, portanto, se eu estou contente com aquilo que a graça fez em mim, então eu devo considerar que essa mesma graça que o Senhor me disponibilizou para mim... Tem que ser dada aos outros também. ... está à disposição da outra pessoa. E se a mim me soube bem saber pela fé que Deus me perdoou, porquê que eu não hei de querer a estender esse perdão, essa graça do Senhor também ao outro? Eu devo fazê-lo. Portanto, nesse contexto, eu vou ler uma frase que está aqui na parte de domingo, que é a dela no AIT, que vem nos Atos dos Apóstolos, porque este período de preparação, que esta é a primeira igreja a ter, foi um período de reflexão também. Sim, essencialmente reflexão. Exatamente. E oração também. Tem uma frase que ela diz assim, e pensavam, pensavam eles, os que estavam lá, que se pudessem viver de novo, os três anos passados, com Cristo, lá está... Três anos e meio, mais propriamente. A sua forma de agir seria muito diferente. Ou seja, eles estavam a fazer uma introspeção, estavam a fazer uma análise da própria vida, estavam a fazer uma análise dos próprios comportamentos e estavam a dizer, nós fizemos mal, devemos ter feito outra maneira. Exatamente. Ou seja, eles estavam, pelo Espírito do Senhor, a dizer assim, nós procedemos errado, a partir de agora vamos proceder de maneira diferente. Exato. E eu gostaria de sugerir que, no meio de uma vida tão atarefada, que às vezes nós temos na nossa igreja, na nossa vida pessoal, seja lá o que for, de tantos programas que nós temos na igreja, se calhar, nós todos isto é um programa formal, não é? Mas se calhar devíamos parar um bocadinho, olhar para trás, ver o que é que estamos a fazer mal e fazer um propósito, fazer de maneira diferente. É isso mesmo, Filipe? Nós deveríamos sempre olhar para trás, vermos os nossos erros do passado e... E é muito bom nós reconhecermos, eu gosto muito daquele texto de Jeremias 3.13, diz que tão somente reconhece. Aquilo que o Senhor apela, é como se fosse um apelo fortíssimo da parte de Deus, é algo que vem do fundo do coração de Deus, das suas próprias entranhas, entre aspas. Ou seja, Deus faz esse apelo, tão somente reconhece, é como se Ele estivesse a dizer, Paulo, eu não preciso de mais nada que tu faças, só precisas de reconhecer que errasta, porque a minha graça te basta. E eu vou dar um exemplo, pastor, quando aquele profeta Natan foi ter com Davi e expôs o erro dele, Davi podia ter inventado desculpas, até podia ter mandado matar o homem, se quiser. Claro, claro que sim. E ele disse, olha, porque é contra o Senhor? E só disse isso. E ao dizer isso, era tudo o que Deus queria dizer. Claro que houve consequências, claro que houve problemas, aliás... Mas as consequências já foram vividas por um homem perdoado. Claro. Não por um homem não perdoado. A vida da família dele foi uma tragédia a partir daí. É verdade. Um filho a matar outro, quer dizer... E o que é que susteve Davi ao sofrer todas essas consequências que ele sofreu? A certeza que ele tinha na sua mente tinha sido perdoado pela graça do Senhor. Claro. Ou seja, se não fizermos esta reflexão, o perdão de Deus não pode vir. É. E a pessoa vive atormentada, consigo mesmo, com a sua casa, com a sua igreja, vive com muitos problemas, porque vê problemas em todo o lado e não percebe que a resolução do problema está consigo mesmo. É, porque quando nós resolvemos os nossos problemas, automaticamente nós ficamos tranquilos, ficamos em paz. Há uma perspectiva diferente com relação a tudo. Tudo. Paulo diz em Romanos 5.1, Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a paz de Deus que o mundo não pode dar, porque simplesmente não a tem, que só Deus pode dar, essa paz é a panágio de todo o cristão que se entregou ao Senhor confiando na sua graça para o perdão dos seus pecados. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E, portanto, precisamos... É uma necessidade imperiosa. Nós necessitamos da graça do Senhor como pão para a boca. Aliás, mais do que o pão para a boca. Porque a gente pode viver algum tempo sem pão, mas sem a graça não podemos viver em tempo algum. Portanto, precisamos da graça do Senhor. E quando essa graça nos transforma, nos dá a tal paz, que o apóstolo Paulo, numa outra passagem em Filipenses 4, ele diz que é exceto do entendimento, então nós aí ficamos tão mais tranquilos, tão mais calmos, que nós, quando olhamos para as faltas dos outros, a gente já olha com olhos tolerantes, porque dizemos, então, mas... aquela pessoa está mal, mas certamente que o Senhor vai usar de misericórdia para com essa pessoa como ele usou de misericórdia para comigo. Então aí toda a perspectiva muda. E nós, volto a dizer, não é ignorar o erro, não é chamar ao mal bem, não é nada disso. Não é tirar a poeira para debaixo do tamanho. Nada disso. É reconhecer, é mal sim, mas esse mal só pode ser, portanto, combatido pela graça e pelo poder do Senhor em nós. Todo o coletivo é sempre a soma dos indivíduos. Claro. E o mesmo podemos dizer desta igreja. Então, quando nós olhamos para a igreja e ficámos admirados, espantados, como três mil almas se juntavam num único dia, missionários iam por todo lado, faziam uma obra espantosa, talvez devemos olhar melhor para a preparação que permitiu depois ter acontecido isso a seguir. Exatamente. Isso foi uma preparação individual de cada um e depois é que veio o coletivo a beneficiar dessa preparação individual que aconteceu ali. Volto a dizer, Filipe, a igreja primitiva é um modelo, deve ser um modelo para nós hoje. E reparem, a mesma sequência de acontecimentos que ocorreu no passado, eu acredito vão ocorrer no futuro. Ou seja, o que é que aconteceu no passado? Nós temos essa preparação individual que os apóstolos fazem e depois dessa preparação que durou esses dez dias, que mediaram entre a ascensão de Cristo ao céu e o dia de Pentecostes, eles tiveram esses dias, portanto, numa preparação individual e isso possibilitou, ou seja, a preparação coletiva. A preparação coletiva. E, portanto, depois houve o derramamento do Espírito Santo e com o derramamento do Espírito Santo foi a pregação intensiva da palavra de Deus. Podemos dizer, foi o alto clamor. Pois bem, no tempo do fim, o derramamento do Espírito Santo, que nós sabemos que irá acontecer sob o derramamento da chamada chuva seródia, porque aqui estamos a falar da chuva temporã, em termos históricos, porque há sempre uma chuva temporã e uma chuva seródia a nível individual, na vida de cada pessoa individualmente. Mas a nível da história da Igreja, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a chuva temporã. O derramamento da chuva seródia está ainda no futuro. É algo que nós não estamos a viver hoje, ainda está no futuro. Ok? Então, a sequência de acontecimentos que aconteceu no passado vai ser a mesma sequência que ocorrerá no futuro. Então, quando se der o derramamento do Espírito Santo na forma da chuva seródia, isso habilitará a Igreja a um alto clamor e vai haver esse alto clamor como consequência da chuva seródia. Agora, para haver a chuva seródia, o que é que tem que preceder o derramamento? Tem que preceder a tal comunhão, o tal exame mútuo, a tal interação. Há aqui uma coisa muito importante que ainda não falei e que agora quero falar, que é a questão dos relacionamentos. Os relacionamentos entre membros da Igreja devem ser vividos já com o Espírito Cristo no coração de cada um de nós. E se o Espírito Santo verdadeiramente estiver entre nós, nós não vamos ter a tendência para nos isolarmos, para ficarmos à parte, nós vamos ter prazer na comunhão, na associação com outras pessoas. Sr. Ponto, colocando o dedo na ferida, que é uma expressão que nós usamos para atacar o problema, como é que nós podemos entender uma coisa destas se tivermos dentro da Igreja um irmão que não fala para outro irmão? Um irmão que não é capaz de se ajoelhar e fazer uma santa ceia com outro irmão? Olha, Filipe, eu vou-te ser muito honesto. Eu quando vejo essas situações, infelizmente já as constatei e não foi só uma vez nem duas, ou se lá tivessem sido, quando eu vejo uma situação dessas, eu não olho tanto para o problema em si, ou seja, aquilo que mais facilmente transparece, que é o facto de dois irmãos estar inimizados um com o outro, eu olho para a causa do problema. E a causa do problema para mim é só uma. Não há aqui duas nem três, é só uma. e essa causa é o facto de que ou um irmão ou o outro ou os dois não estão verdadeiramente convertidos. Porque se estivessem verdadeiramente convertidos e vivessem humildemente com o Senhor em cada dia das suas vidas, isso simplesmente não aconteceria. Irmão White diz que... Podia haver divergências até. Claro. Só que haveria a sabedoria e o discernimento para saber viver com essas divergências. Irmão White diz que se colocássemos o eu de lado cinco minutos bastava para resolver os nossos problemas. Tudo resolvido. O pastor estava a explicar agora esse assunto e eu estava aqui a pensar comigo próprio. Nós perguntámos às vezes porquê que o Senhor não voltou, se demora muito, se demora pouco, alguns até dizem onde é que está a promessa da sua vinda, etc. Por aquilo que o pastor disse, se eu me puser em ordem para com Deus e em consequência me puser em ordem com o meu irmão, se os outros irmãos da igreja fizerem isso, isso é que acelera o cumprimento das promessas que vai potenciar a igreja cumprir com a sua última missão que finalmente resultará na volta de Jesus. Se não cumprimos com este primeiro passo, então o Senhor está pronto para derramar as suas bênçãos sobre a igreja e a igreja continua não preparada. Filipe, eu concordo contigo mas é em parte. e eu vou justificar porque é que eu respondi em parte. Foi mais uma pergunta do que... Sim, 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 eu percebi. Porque não podemos esquecer também da missão global que nós como povo de Deus temos. E essa missão global é levar o Evangelho, como diz Jesus em Mateus 24, 14, para servir de testemunho a todas as nações e então virá o fim. Portanto, reparem que nesse texto que nós encontramos em Mateus 24, 14, o Senhor não diz que o fim virá quando todos estiverem unidos. Não, diz que o fim virá quando o Evangelho terá sido ouvido em todas as nações. Portanto, essa é a grande missão global. Agora, é evidente, e agora vou ligar isto que acabei de dizer com o que disseste há pouco, é evidente que esse Evangelho só irá ser proclamado a todas as nações se houver a tal unidade entre nós, unidade essa que nos habilitará depois como um corpo coletivo a darmos o alto clamor. Portanto, a cumprirmos a missão. Foi o que aconteceu na Igreja Primitiva. E, portanto, é fundamental nós termos esse espírito de unidade entre nós, mas para isso é necessário vivermos cada um individualmente com o Senhor. Porque o grande segredo está sempre aí. O grande segredo é nós vivermos, portanto, em unidade com o Senhor. Se cada um de nós vive individualmente a sua relação com o Senhor, se tu viver, se o outro viver, nós vamos estar unidos uns com os outros. Isso é... Não há vontade. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me preocupar comigo próprio. Claro. E isso já vai beneficiar a Igreja e a unidade da Igreja. Exatamente. Isso é, exatamente. E o outro, olha, o outro é entre ele e Deus. Faz-me lembrar aquela resposta que Jesus deu a Pedro quando ele se preocupou muito com João. E o que é que vai acontecer com este? E o Senhor diz que te importa. Tu vem e segue-me. Mas agora tenho que fazer aqui uma pergunta, pastor, porque isso é verdade. E nós percebemos claramente o que é que Cristo estava lhe a dizer. Olha, preocupa-te com a tua salvação, preocupa-te com a tua vida e, entretanto, os outros... Deixa o outro. Mas também é verdade que eu sou o guardador do meu irmão. É verdade. Então eu tenho que perceber como é que concilio as duas coisas, porque eu não posso... Lembras-te há um bocadinho de eu ter falado de um equilíbrio sensível? Exatamente. Exatamente. Porque eu sou o guardador do meu irmão. A pergunta que Deus fez a Caim não é inocente e não é só para Caim, com toda a certeza. Porque se eu não fosse o guardador do meu irmão, eu estudava a Bíblia só por mim, preparava-me para aceitar Jesus e conhecia e ficava quieta à espera da sua vida. Agora, a grande questão é o que é que é ser guardador do meu irmão? O que é que é ser guardador do meu irmão? Até o ponto de eu guardar o meu irmão, mas não interferir demasiado com a sua escolha pessoal e de livre vontade. Exatamente. E ser guardador do irmão é nós fazermos a abordagem que eu descrevi há pouco. É nós irmos ter com outra pessoa, com espírito de brandura, não pensando que somos melhor do que ele porque na realidade não somos, não somos nada, mas ir numa tentativa de redimí-lo, de levá-lo a cair em si, de pensar, olha, tu não estás bem, por isto assim e assim. Portanto, ser guardador do irmão é eu sentir a minha responsabilidade em fazer algo pelos outros. E, aliás, dissemos isto ainda a semana passada, quando nós nos desconcentrarmos de nós mesmos e nos concentrarmos no outro, e esse outro pode ser aquele meu irmão que está dentro da igreja, mas também aquela pessoa que está ainda fora da igreja, então aí, ao concentrar-me nos outros, isso me ajuda a desconcentrar-me no mim próprio. Isso é ser guardador do irmão, é eu preocupar-me com os meus irmãos. Agora, essa preocupação não deve também ser levada ao extremo de pensar que eu é que sou responsável pela salvação dele porque não sou. Pois claro. Cada um é, a responsabilidade é individual e esse aqui ao 18 é extremamente claro ao mostrar, portanto, que há uma que pecar essa morrerá, portanto, eu não posso responder pelo meu pai, nem o meu pai por mim, nem eu pela minha mulher, nem a minha mulher por mim, nem eu pelos meus filhos, nem os meus filhos por mim. Nem podemos ser batizados em nome de um familiar que já morreu, como acontece com uma santa religião. Exatamente, com os mórmons, filhadamente. Portanto, não, a responsabilidade é individual. Agora, é no exercício dessa responsabilidade individual que é a minha que eu tenho uma responsabilidade para com os outros, mas a minha responsabilidade para com os outros é de os encorajar, é de os aconselhar, é de eventualmente os advertir, mas reconhecendo que as escolhas que ele fizer, que ele assumir, são da inteira responsabilidade dele. Nesse sentido, e aproveitado o exemplo que eu dei há pouco, Natá era guardador de Davi. Exatamente, exatamente. Os outros profetas, Moisés era guardador do povo que estava no deserto, por exemplo. Mas aquele texto de Ezequiel 33 nos ajuda a compreender a nossa responsabilidade individual, diz que a nossa responsabilidade termina quando nós a divertimos. Porque aí começa a decisão do outro. Começa a responsabilidade agora, para usar aqui uma expressão muito portuguesa, a batata quente agora fica em cima do outro. Portanto, agora ele é que tem que se desenvencilhar dela. E tem que ser entre ele e Deus. Portanto, o texto de Ezequiel 33 não podia ser mais claro quando diz aqui, eu vou ler a partir do versículo 7 e até ao 9. A ti, pois, ao filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. É um aviso. Eu não estou aqui a forçar as pessoas a aceitar a salvação, a aceitar o plano de Deus. É um aviso, é um conceito que eu dou. Se eu disser ao perverso, ao perverso, certamente morrerás e tu não falares para avisar. É avisar, não é mais nada. Eu não vou interferir na escolha dessa pessoa. Eu vou aconselhá-lo. Eu vou dizer, olha, tu deverias seguir por este caminho, tu deverias fazer isto, não deverias fazer aquilo. É um conselho. A decisão é sempre da pessoa. Nunca podemos esquecer isto. E nenhum de nós pode interferir no processo de escolha da outra pessoa. se eu disser ao perverso, ao perverso, certamente morrerás e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu o livraste da tua alma. Portanto, qual é a nossa responsabilidade como guardadores do nosso irmão? É de avisar, é de aconselhar, não é decidir por ele. Aliás, o próprio Cristo advertiu, aconselhou, repreendeu e nunca decidiu por ninguém. E nunca decidiu por ninguém. Cristo era também guardador dos outros mas não interferia na escolha dele. Não interferiu. Aliás, naquela exclamação que Deus pronuncia sobre Jerusalém que nós encontramos em Mateus 23, o Senhor diz isto, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos com uma galinha ajunta aos seus pintainhos debaixo das asas e vós não quisestes. Então ele não a juntou porque eles não quiseram. Porque eles não quiseram. O que é que isto mostra? Que o Senhor respeitou a liberdade de escolha deles. Não escolheu por eles. A escolha é algo que só eu posso fazer. Eu não posso fazer a minha escolha por ninguém. Eu não posso tomar a decisão pelo meu filho e pela minha mulher por ninguém. Ou seja, durante 120 anos Noé foi o guardador do seu irmão. No sentido de avisá-los. Claro, mas quando teve que entrar na arca e lamentar os outros ficarem de fora entrou. Entrou. Muitas vezes há pessoas que não entendem este conceito fundamental que é um conceito fundamental da palavra de Deus o conceito de que Deus respeita a liberdade de cada um e acham que por exemplo um líder da igreja tem que obrigar uma pessoa a agir desta maneira ou agir daquela. Não podemos. Porque se fizermos isso eu quero resolver um mal e levanto um mal e ainda piora. Claro. Não pode ser. Portanto, eu não posso obrigar ninguém. Deus não obriga ninguém e portanto se Deus que é Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade quem somos nós seres humanos para obrigar o nosso próximo a fazer? Simplesmente não podemos. Agora, podemos isso sim e volto a dizer a pergunta que eu fiz há bocadinho intencional é o que é que é um guardador do irmão? Um guardador do irmão é alguém que avisa que aconselha mas não obriga e não escolhe pelo outro. Muito bem. Posto, gostaria de comentar uma frase que o autor coloca aqui porque esta igreja começou com uma manifestação enorme do Espírito do Senhor claro, ela foi capacitada e ela tinha resultados trondosos era uma igreja pujante e o autor diz aqui uma coisa muito interessante que é o seguinte esta nova comunidade passava tempo a aprender com os apóstolos tudo acerca de Jesus será que hoje em dia nós passamos tempo suficiente a aprender a razão pela qual pertencemos à igreja a razão da nossa fé os princípios bíblicos será que nós passamos tempo suficiente com isto ou se não se não será que muitos dos problemas que nós temos na nossa vida e com os quais nos deparamos são o resultado dessa falta de tempo a aprender a partir das Sagradas Escrituras? Eu não tenho a menor dúvida que esse é o problema agora repara eu não tenho dúvidas nenhumas aliás vejo isso constato isso cada vez mais de que os membros de igreja cada vez andam mais atarefados com muito pouco tempo e muitas vezes qual é repara aquilo que deveria merecer a maior atenção da parte de cada um de nós e eu me incluo também a mim é exatamente aquilo que fica para o último que é a nossa comunhão com Deus que é o estudo da palavra de Deus que é o intensificarmos o conhecimento da palavra de Deus porque isso é preparação espiritual não é intelectual e isso que devia ser a primeira prioridade muitas vezes é deixado para o último da lista e quando todas as outras gastam as nossas energias já não chega a tempo para isso já não chega a tempo para isso agora é um facto que por não darmos a devida atenção a esse aspecto que é absolutamente essencial na nossa vida depois nós estamos aqui na ignorância e depois queremos fazer as coisas com o que achamos ser melhor e depois daqui resulta que andamos todos aqui muitas vezes portanto aqui faz-me lembrar pastor aquele irmão em problemas uns com os outros quando poderia ser evitado aquele irmão que era batizado há 28 anos tem uma história real sem mencionar nomes como evidente até porque eu nem sei o nome da pessoa sei quem contou isto aquele irmão que era batizado há 28 anos e ficou muito feliz porque um vizinho lá quem era queria saber pensa que é do sábado então batizado há 28 anos foi ter que depois toda a igreja a perguntar que versículos da bíblia que falavam sobre o sábado por exemplo dá vontade de rir mas devia dar vontade era de chorar até porque é evidente que nem toda a gente sabe tudo mas há básicos fundamentais que quem estuda a bíblia todos os dias para isso que serve a lição da escola sabatina quem estuda a bíblia todos os dias regularmente com frequência se calhar não sabe fazer um seminário detalhado sobre Daniel e Apocalipse mas os fundamentos da nossa fé consegue apontá-los na Sagrada Escritura na pior das hipóteses sabe ler os 10 mandamentos as bem-aventuranças o sermão do monte enfim isso faz-me lembrar uma situação real que um dia vivi com um amigo meu que me pediu textos realmente também para a questão do sábado bom eu dei-lhe esta resposta que dei porque ele é meu amigo e eu tenho confiança com ele isso olha tu estás há tantos anos da igreja e não sabes fazer um estudo de bíblia sobre o sábado ele ficou um bocadinho ficou um bocadinho incomodado comigo porque achou que eu estava que eu estava portanto a acusá-lo mas no fundo o que eu quis fazer foi digamos abaná-lo um bocadinho abaná-lo a sua consciência porque nós temos uma responsabilidade quer dizer como membros da igreja bom eu sei que ele sabia atenção ele apenas queria confirmar se tudo aquilo que ele sabia estamos apenas a citar como exemplo é exatamente e portanto não houve nenhum problema que resultasse disto mas isto para dizer o que nós temos uma responsabilidade como membros da igreja e essa responsabilidade é manter a nossa comunhão com o Senhor agora para mantermos a comunhão com o Senhor é impossível nós mantermos essa comunhão se desprezamos a oração e desprezamos sobretudo o estudo da palavra de Deus porque como o apóstolo Tiago diz é preferível nós ouvirmos do que falar portanto é preferível nós ouvirmos o que Deus tem a dizer a nós através da sua palavra do que nós falarmos a ele em oração eu considero que a oração é absolutamente imprescindível na vida espiritual de cada um de nós sem oração não há vida espiritual mas a oração eu considero que há algo mais importante do que a oração porque a oração é o meio pelo qual eu falo com Deus mas o estudo da palavra de Deus é que permite que Deus fale comigo e portanto aqui há uma relação de forças completamente desigual porque Deus é que é soberano eu não sou eu sou uma formiguinha ou menos do que isso ele tem que falar muito mais ele tem que falar muito mais mas é isso mesmo tiraste umas palavras da boca ele é que tem que falar mais portanto eu tenho que dar mais atenção ao estudo da sua palavra do que à oração porque muitas vezes a forma como eu oro se eu estudo a minha oração a minha vida de oração vai se modificando porque cada vez mais eu percebo que há coisas que eu nem preciso pedir a Deus ou seja portanto a minha oração vai depender grandemente do meu conhecimento da palavra de Deus e nós temos essa responsabilidade e se cada um de nós seguisse essa responsabilidade é evidente que nós estaríamos muito mais unidos do que na verdade estamos hoje agora não deixo também de acreditar que quando Deus vê que às vezes determinadas determinados meios como nós dizemos às vezes na linguagem na gíria o que não vai a bem muitas vezes vai a mal quer dizer Deus dá-nos oportunidades nós não aproveitamos essas oportunidades e depois o que é que acontece Deus permite bem um crise e às vezes são crises terríveis à nossa vida para aprendermos debaixo da crise aquilo que não quisermos aprender em tempo de paz temos o caso de Sal que teve uma conversão dramática dramática completamente dramática porque ele deixou passar algumas oportunidades que o senhor lhe deu consegue três dias e finalmente eu falo por mim a minha experiência de conversão foi também dramática e eu reconheço porque eu também fui casmurro e teimoso durante vários anos e finalmente quando vi que não tinha mais possibilidade de fuga é como se eu tivesse agora vais pagar tudo aquilo entre aspas já nem vou mencionar o caso de Nabucodonosor que até se comportou como um animal para se convertir entre aspas mas eu ao dizer isto de mim próprio eu não estou a fazer uma acusação a Deus longe de mim eu até estou a dizer o senhor fez muito bem em ter agido comigo como agiu eu fui teimoso e o senhor agora apenas disse ok, foste teimoso agora há de pagar na pele todos esses anos em que foste teimoso para comigo e paguei e se calhar ainda estou a pagar hoje mas reconheço ainda bem que o senhor lidou comigo dessa maneira faz parte do processo faz parte e eu agradeço e estou muito grato ao senhor e se for preciso ainda mais mais provas que ele tenha que me dar para eu ser ainda mais aperfeiçoado venham elas deixemos isto na omnisciência de Deus venham elas eu não sei o que é Deus sabe porque ele é que conhece o meu coração muito melhor do que eu conheço a mim mesmo o que eu conheço a mim mesmo portanto eu só quero é ter a certeza que estou nas mãos do senhor e para eu ter a certeza que estou nas mãos do senhor eu não posso deixar de fazer a minha parte e a minha parte é eu manter a comunhão com ele não apenas pela oração mas sobretudo pelo estudo da sua palavra pastor eu queria introduzir aqui duas histórias que no fundo em termos do princípio que vamos falar são apenas uma contrastando com a outra mas que é o caso do Bernabé e depois o caso da Ananise e Safira que o autor fala aqui nós temos vamos dizer dois grupos temos Bernabé de um lado e depois a família Ananise e Safira que tiveram o mesmo propósito mas eu queria criar aqui um contexto eles eram membros da igreja desta igreja que nós estamos a falar eram membros da igreja frequentavam a igreja devolviam os seus dízimos e as suas ofertas eram membros reconhecidos e tudo mais e diante da igreja não é? e estes dois grupos tiveram o mesmo propósito que foi fazer uma oferta para a igreja que é um propósito louvável e que certamente Deus saberia reconhecer isso mesmo só que há aqui um detalhe que convém mencionar todos nós podemos ler as ações do outro mas não podemos ler o coração do outro e neste caso isto fica perfeitamente claro porquê? porque o que é que a igreja leu aqui? olha temos Bernabé e temos este casal que quer de uma forma generosa de uma forma benévola benemérita beneficiar a igreja ajudar os pobres e tudo mais e vai beneficiar a igreja com isso certamente o senhor vai abençoar esta gente toda por causa disso na realidade Bernabé foi abençoado mas os outros não porquê? porque é possível que dentro da igreja haja pessoas mal intencionadas é possível que dentro da igreja e repare não estamos a fazer acusação nenhuma estamos a descrever o que aconteceu neste caso aqui porque o que acontecia era que o propósito era bom mas depois o motivo lá no coração alterou-se um bocadinho no caso a nariz afinal é muito dinheiro se a gente der só um bocadinho já ficamos bem vistos lá na igreja e podemos beneficiar o resto pastor isto mais do que uma responsabilidade diante da igreja isto implica uma responsabilidade diante de Deus sem dúvida sem dúvida porque eu consigo eu consigo enganar o pastor o pastor consegue me enganar a mim mas nenhum de nós engana Deus exatamente e foi aqui depois o que os apóstolos aliás o mandamento diz não dirás falso de um encontro ao teu próximo não diz contra Deus pois porque contra Deus já não pode dizer falso de um ninguém engana e aqui e aqui os apóstolos me disseram olha vocês enganaram a igreja isso já toda a gente sabia não vocês tentaram enganar o Espírito Santo vocês tentaram mentir ao Espírito Santo mas como é que vem a ser isso neste caso concreto aqui isto foi um caso fatal que a punição de Deus veio logo na hora portanto isto demonstra que já havia aqui antecedentes porque é ao longo de toda a Bíblia não estou a ver ou seja ali o Senhor não perdeu tempo em que aquele caso pudesse minar porque iria minar e assim aquela disciplina imediata portanto fez logo despertar os outros para a necessidade e e a necessidade de disciplina na igreja é absolutamente fundamental porque se a igreja simplesmente fecha os olhos e deixa andar às vezes as coisas estão mal isso acaba por contaminar digamos é como um vírus que se espalha e contamina outros e portanto ali a igreja estava numa fase muito muito recente estabelecimento de princípios não é? e portanto se Deus permitisse que este vírus introduzido na igreja por Ananisa e Safira não fosse imediatamente erradicado aquilo poderia dar uma destruição imensa e portanto afetaria a igreja extremamente ou seja desde logo foi para proteger a igreja foi para proteger a igreja exatamente e a igreja estava numa fase inicial e sabem que quando uma planta ainda é pequenina é muito mais suscetível de receber de ser afetada por uma influência negativa do que quando já é uma árvore crescida não é? é mais fácil ser moldada ou deformada conforme a orientação que tiver exatamente é como por exemplo num período de estação sabemos que há os nove meses de estação no útero materno mas os três primeiros são absolutamente críticos e fundamentais se há se por exemplo a mulher grávida se expõe a raio-x ou a radiação portanto a chamada radioatividade nos três primeiros meses é muitíssimo mais grave do que nos seis últimos meses porquê? porque nos três primeiros meses o chamado período embrionário ali o feto está o feto não o embrião está portanto num processo de multiplicação solar mas a formar tudo depois vai terminar o que vem a seguir e ao fim de três meses está tudo formado depois é só crescer é só inchar entre aspas é só crescimento está já formado ao fim de três meses o ser humano está íntegro está totalmente formado e depois é só o crescimento e a multiplicação de células para crescer e portanto ser já a criança que é ao fim dos nove meses de estação mas aqueles três primeiros meses são absolutamente essenciais se há ali um problema nestes três primeiros meses isso pode afetar grandemente portanto a igreja estava no período embrionário aqui e portanto se Deus permitisse que este mal afetasse a igreja seria catastrófico então o senhor age logo é como no início do período do povo de Israel Deus não permitiu que apostasias fossem pudessem avançar agora quando o povo de Israel já estava mais consolidado e que digamos as bases estavam bem estabelecidas bom aí o senhor permitiu mais ou seja aparentemente de um ponto de vista humano Deus foi mais tolerante em épocas posteriores da história de Israel do que nas épocas iniciais o mesmo aconteceu com a igreja e o mesmo acontece hoje com a igreja de 27 e meia a minha pergunta ia ser essa pastor porque hoje há maior tolerância porque os fundamentos doutrinários e morais da igreja estão perfeitamente estabelecidos e é mais difícil derrubá-la com qualquer coisa exatamente ela no Haiti tem um texto que eu não consigo citar e precisar verbis mas ela diz que quando os homens falham e cumpriam com o seu dever Deus tomou o assunto nas suas próprias mãos e eu fico tremendamente descansado com o texto porque eu sei que os homens podem falhar porque eu falho o pastor falha todos falhamos mas sei que chega uma altura que Deus pode dizer assim pronto vocês não estão a conseguir ou não querem depende então eu vou tomar o assunto nas minhas mãos e eu reparo pela nossa história que ao contrário de nós Deus rapidamente resolve o assunto é de um dia para o outro é num minuto é numa hora nós andamos e organizamos comitês e reuniões e mais reuniões e mais comitês e mais não sei o que não sei o que mais e não resolvemos nada muitas vezes quando Deus tem que resolver o assunto às vezes é a machadada desculpando o termo que é mesmo assim outra vez de uma forma mais pacífica para nós mas quando Deus vem para resolver resolve não há debate posterior e também pode resolver através de seres humanos que estão consagrados a ele mas não deixa de ser Deus a resolver a questão não deixa de ser Deus que eu me deixo muito mais descansado claro agora eu tenho uma confiança inabalável em Cristo como nosso supremo comandante e tenho outra certeza esta é a sua igreja a sua igreja remandescente com isto eu não estou a querer dizer que só os Adventistas do Sétimo Dia é que se salvarão longe disso isso nunca foi crença de nós como Adventistas do Sétimo Dia aliás Helena White até diz no Grande Conflito no capítulo 21 que a grande maioria dos seguidores de Cristo encontram-se hoje nas várias igrejas que compõem a fé protestante portanto se este texto ainda é válido para os nossos dias eu acredito que é então a maior parte dos filhos de Deus hoje não estão dentro da igreja adventista ainda estão lá fora ainda estão em Babilónia e particularmente nas igrejas protestantes que se tornaram Babilónia porque seguiram a mãe que é Roma o alto clamor vai dar muito o que falar desculpa o desabafo foi agora apenas para mas é verdade porque o alto clamor é que vai propiciar esses movimentos todos e também sabemos que quando se der o alto clamor essas pessoas que virão de fora virão fazer uma coisa tapar os buracos deixados vagos por aqueles que hoje estão dentro da igreja e que vão sair certo porque no final do capítulo 12 do livro Eventos Finais estão lá citações de Ellen White que mostram que o número daqueles que entrarão será praticamente idêntico ao número daqueles que sairão às vezes nós concentramos e o alto clamor vai trazer tanta gente para dentro da igreja e é verdade mas esquecemos que essas pessoas que vão vir para dentro da igreja vão preencher os lugares deixados vagos por aqueles que saíram ou seja aqueles que vão sair serão muitos é tal classe numerosa que tu falaste eu nem quero saber quem é porque isso me poderia ficar não nos compete também a nós não nos compete é verdade mas mesmo que competisse eu preferia não saber quem é para não entrar em angústia estamos apenas a raciocinar para perceber que estes problemas que havia na igreja porque no fundo o que aconteceu foi que a Ananisa e a Safira foram expulsos da igreja no caso foi lá com uma punição divina como é evidente e muitos outros na igreja primitiva saíram também Paulo chegou a falar portanto a falar de alguns de um latueiro de um Alexandre latueiro falam alguns pelo nome outros não falou pelo nome disse que eram falsos apóstolos mas quem também não abandonou a igreja pastor exatamente e tantos outros ao longo da história também não abandonaram a igreja agora eu pessoalmente não quero saber quem sejam esses que um dia sairão sei o porquê está revelado e portanto eu acredito no que está revelado mas eu nem quero saber para não me angustiar antes de tempo temos é que nos preocupar para não fazer parte desse mundo ora aí está essa é a minha grande preocupação e se calhar o estudo desta semana o estudo desta semana que fala da igreja primitiva dá-nos bases suficientes para perceber que tipo de comportamento essencialmente espiritual devemos ter para ficar de pé e não ser levados na enxurrada quando ela vier porque virá exatamente e outra coisa eu apelo aqui para aqueles que nos estão a ouvir não acreditem irmãos isto é isto é um olha aqui há uns tempos atrás eu até publiquei um posto no meu perfil pessoal de Facebook com uma citação de Helen White onde ela diz que Satanás consegue ter êxito em fazer alguns entre o professo povo de Deus acreditar que podem viver independentemente dos seus irmãos isso não existe entre o povo de Deus portanto nós temos que depender de Deus é verdade isso não é quer dizer depender dos irmãos mas é viver em harmonia com eles e portanto com o pensamento geral da igreja quando nós pensamos que podemos viver à parte dos irmãos aí nós sem nos apercebermos e muitas pessoas eu acredito elas não se apercebem disso já foram vítimas do engano satânico e esse engano satânico se não for estirpado a tempo pode levar e seguramente conduzir a essas pessoas para a perdição alguém disse e com muita razão todo perdador sabe que para apanhar a presa é melhor isolá-la da manada exatamente e quando isso acontece na nossa igreja eu consigo imaginar Satanás a aplaudir que é mais fácil apanhar uma pessoa que está fora do redelo exatamente e a pessoa fica fora fica mais vulnerável fica mais frágil eu já vi imagens de filmes ou documentários de vida selvagem e lembro uma vez de ver um documentário em que era uma manada de búfalos e veio um conjunto de leões o leão é considerado e bem o rei da selva porque mete medo a todos os outros animais e os búfalos puseram-se todos em círculo com as caras viradas para o leão não houve ali o leão que entrou simplesmente não houve agora o que é que os leões fazem é correr atrás de uma manada dispersar isolar um isolar um e depois atacam ou seja arranjar perturbação arranjar desordem e quando alguns ficam espantados esquecem a manada e atacam aquilo que querem atacar acabou está feita a caça e depois diz a Bíblia que Satanás anda em derredor exatamente não é ao redor porque ao redor estão os anjos de Deus a proteger mas anda ao derredor para ver se alguém se quer largar dessa proteção e ele facilmente não podemos largar portanto a convivência à igreja portanto temos que permanecer unidos e enquanto estamos unidos pois bem o inimigo que anda como leão em derredor diz a Bíblia não vai conseguir fazer nada agora se eu me afasto conscientemente da manada ui há quem diga com muita razão que não é a igreja que salva é verdade a igreja não me salva mas protege-me e muito e muito a igreja não salva mas conserva a salvação ajuda-me a viver a salvação portanto a salvação eu tenho em Cristo e cada um de nós só tem a salvação em Cristo mas a igreja que foi fundada por Cristo o nosso salvador não podemos nunca esquecer isso a igreja é a plataforma é o meio onde Deus coloca aqueles que se hão de salvar que se salvaram e que se hão de salvar para que ali a salvação que cada um recebeu individualmente de Cristo possa ser melhor preservada e por uma questão de lógica pastor se alguém diz que ninguém se salva por estar na igreja também é verdade que ninguém se salva por estar fora da igreja portanto é um raciocínio espúrio agora é muito mais fácil como o pastor disse eu estar protegido e estar seguro dentro da igreja do que fora da igreja e este caso que nós mencionamos aqui e podemos mencionar muitos outros demonstra que isso acontecia também na igreja primitiva e ao longo da igreja ela até vai mesmo ao ponto de dizer que por exemplo no que se refere aos relacionamentos entre obreiros entre pastores entre líderes ela até vai ao ponto de dizer que nós não devemos facilmente ceder por exemplo a nossa consciência nas mãos de um qualquer líder ou mesmo até um grupo de líderes mas há uma situação em que ela diz que nós devemos ceder é quando a igreja se reúne com delegados do mundo inteiro numa sessão da conferência geral aí quando há uma decisão todos devem dizer acabou agora o que é a minha posição individual agora deve ser arrumada a um cantinho e prevalece a posição coletiva e prevalece a posição coletiva mesmo que eu não esteja de acordo eu sinto-me por vezes à vontade ou com legitimidade para contestar por exemplo um colega meu até um superior hierárquico em termos de função mas nunca me atrevi e que Deus me livre de o fazer de pôr em causa uma decisão tomada pelo coletivo geral da igreja isso não isso nunca me atrevi é uma questão de ordem e de organização e assim que funciona aliás era isso que a igreja primitiva funcionava exatamente posto-nos que ao fim do tempo talvez possamos terminar com a oração querido e amado pai que estás nos céus muito obrigado mais uma vez senhor por nos teres permitido esta reflexão de temas tão importantes tão fundamentais para a vida da tua igreja senhor eu considero pessoalmente um altíssimo privilégio fazer parte da tua igreja senhor graças ajudou pela tua graça que se manifestou para comigo e que continua a manifestar-se dia após dia momento após momento eu estou muito muito agradecido senhor e permite senhor que essa tua graça essa tua misericórdia esse teu amor possam continuar a transformar o meu caráter que eu reconheço que necessita de ser transformado ainda moldado precisa ser polido ó senhor continua a conceder-me a tua graça como o fizeste até este momento da minha vida o mesmo que peço para mim peço para o irmão Felipe e peço para cada um dos meus queridos irmãos e irmãs que nos estão a ouvir e mesmo aqueles que não nos estão a ouvir que pela tua graça nós possamos crescer crescer no nosso relacionamento contigo e crescer também no nosso relacionamento uns com os outros senhor não nos deixe cair na tentação com que o inimigo nos quer fazer cair de pensar que nós podemos viver contigo mas à parte da tua igreja esse é um pensamento demoníaco ajuda-nos senhor a nos conservarmos unidos porque é na união que está a força e ajuda-nos a ter a plena certeza senhor que se nós abandonamos a manada então aí facilmente o inimigo que é um leão ele nos poderá caçar e certamente que o fará ó senhor ajuda-nos pois a preservarmos a unidade no vínculo do amor e da fé e que nós possamos como igreja em conjunto trabalhar todos juntos para a missão que tu nos deste fortalece-nos com o teu poder e a tua graça tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus amém nós voltamos na próxima semana para mais um estudo da lição da escola sabatina até mais amém amém